São Teus Olhos São Teus Olhos Meu amor No silêncio dos Teus braços eu já sei Que no Teu abraço eu já encontrei O lugar perfeito pro amor viver São Teus Olhos A luz de mil estrelas são Teus Olhos Você que acendeu a minha vida Não deixe nunca o brilho se apagar Meu amor Que transforma o mundo inteiro em um jardim Que me faz acreditar que é pra mim Que a lua se derrama pelo mar Meu amor Eu sabia antes de Te conhecer Que os meus sonhos me guardavam pra você Esperando a hora de Te encontrar São Teus Olhos Que os meus sonhos me guardavam pra você Amém 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 Amém